Música Todo dia a gente ouve falar na preocupação com o meio ambiente e na participação das empresas na construção de um mundo melhor, com uma economia sempre crescendo. Só que para isso acontecer, os empresários precisam pensar além do portão da empresa. E o empreendedor sustentável é aquele que estabelece a empresa em três P's. Pessoas, planeta e profit, que é lucro em inglês. Pensar em pessoas é importante porque negócios são muito pessoais. Afinal, empresas são feitas por pessoas. E aquele papo de que quando você entra no trabalho, esquece da sua vida pessoal, é mentira. Não se esqueça que os seus serviços são oferecidos por pessoas para outras pessoas. Já pensando no planeta, a produção precisa avaliar o impacto que esse produto vai causar no meio ambiente. E uma estratégia legal é procurar buscar fornecedores da sua região para gerar menos custo com o frete e, consequentemente, reduzir a poluição do transporte dessa matéria-prima e movimentar a economia local. Agora, o lucro tem que ter a ética como base. Negócios feitos de forma transparente e honesta, de forma que fornecedores e concorrentes não saiam prejudicados por transações feitas de modo ilegal. Você precisa começar a enxergar uma transação comercial como uma parceria. Você ganha mais se todo mundo em volta também ganhar com isso. Se você quiser saber mais sobre economia sustentável, acesse o nosso site, atitudebr.com e também siga a gente no Twitter. Eu sou o Thiago Aguiar. Até a próxima e sucesso!